Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Que bom estar com você para o nosso encontro semanal aqui no seu programa Evidências na TV Novo Tempo. Mas eu não gostaria de começar o assunto de hoje sem primeiro oferecer para você e sua família, inteiramente grátis, o Guia de Estudos Evidências, com assuntos importantes de religião, filosofia, história e, acima de tudo, sobre a Palavra de Deus. E como você pode adquirir? É fácil. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Aí você vai cair num cadastro, vai preencher com seus dados e o Guia de Estudos chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Você também pode pedir pelo telefone, através do 0 operadora 12, 2127, 3121 ou pelo site novotempo.com barra estudo ou biblia.com.br. Diferentes pesquisas têm demonstrado a importância da religião na vida social de cada cidadão ou cidadã desse mundo. Especialmente no Ocidente, onde a maioria das pessoas ainda se declaram cristãs. Alguns consideram a participação numa igreja de suma importância para a sua saúde mental. Outros julgam que a relevância da igreja não passa de um compromisso social e nada mais. E para os cristãos primitivos, aqueles que foram os primeiros a receber as revelações do Apocalipse? O que significava para eles fazer parte da igreja? O que as cartas destinadas a eles teriam a nos dizer hoje em dia? As sete cartas de João endereçadas às igrejas da Ásia Menor têm chamado a atenção de muitos pesquisadores da Bíblia Sagrada. O texto direcionado a cada comunidade parece ditado diretamente por Jesus e a visão se deu no chamado Dia do Senhor. Mas que dia seria esse? Alguns especialistas acreditam que o termo Dia do Senhor no Apocalipse refere-se à volta de Jesus, pois no Antigo Testamento, em diversas ocasiões, o Dia do Juízo final é descrito como sendo o terrível e grande Dia do Senhor. O sentido, pois, seria, arrebatado fui até o Dia do Senhor. Pesa, porém, contra esta proposta o fato de que em todas as passagens do Antigo Testamento, o Dia do Senhor, o dia escatológico, usa a expressão grega na Septuaginta de Remera Kiriu, literalmente, o dia que pertence ao Senhor. Enquanto aqui no Apocalipse a expressão é diferente. Ele escreve, Kiriake, Remera, literalmente, o dia senhorial. Outros, por causa disso, entendem que João estaria fazendo referência ao Imperador de Roma. Seria mais ou menos assim. Nos documentos mais antigos expedidos no Brasil, era comum escrever no dia 1º de março do ano de Nosso Senhor de 1936, veio a comarca de etc. Era uma forma oficial de se escrever um documento bem redigido. Então, acreditam que o Apocalipse teria se valido de uma forma mais ou menos assim para falar da sua arrebatação no dia imperial. De fato, foram achados no Egito e na Ásia Menor inscrições que atestam que os reis e imperadores eram chamados de Kyrios, Senhor, isto no período romano. Tinha também um dia, em especial do imperador, chamado Sebaste Remera, em grego. Era o dia no qual o aniversário, a ascensão ao trono, era celebrada todo mês. Ora, eu sei que parece fazer sentido, mas a minha dificuldade com essa proposta estaria em dois pontos. Primeiro, porque ainda não se encontrou nenhum caso em que Kiriakos se aplicasse a um dia imperial específico. Isto por si só não é uma prova final, eu sei, mas demonstra que a hipótese se baseia no argumento do silêncio. Os dias que eu mencionei, por exemplo, aqui, eles variavam de imperador para imperador. Logo, seria necessário que João complementasse a frase, dizendo Arrebatado fui no dia do Senhor, imperador, nas calendas do mês de março, algo mais ou menos assim. E ele não faz desse jeito. Outro problema é que, não sendo esta uma nomenclatura obrigatória, não teria sentido João usá-la em reconhecimento ao imperador, cuja divindade ele estava questionando. Seria incongruente com o propósito do Apocalipse. Reforçando essa minha desconfiança, de acordo com Flávio e José, os judeus recusavam chamar César de Senhor, porque eles defendiam que somente Deus era o único Senhor. E Policarpo, martirizado poucos anos depois da morte de João, preferiu morrer a dizer que César era Senhor. Então fica sem sentido achar que João estaria se referindo a Domiciano quando escreveu Dia do Senhor. Existem ainda alguns que pensam que o Dia do Senhor se tratava do dia de domingo, pois este ficou posteriormente reconhecido como o Dia do Senhor, especialmente em alguns documentos dos pais da igreja, isto por se tratar do dia da ressurreição de Cristo. Acontece, porém, que esses documentos patrísticos são todos posteriores à revolta de Barcórba, de 135 d.C., e à ação de Adriano contra os judeus, que foi um divisor d'águas no cristianismo. As campanhas antissemitas do imperador Adriano, somadas às mudanças na liderança do cristianismo, que agora era representada mais por gentios de Alexandria e Roma do que por judeus de Alexandria e da Palestina, fez com que estes fossem aos poucos os cristãos deixando de lado as práticas judaicas para não serem confundidos com o segmento judeu, e entre essas práticas, a guarda do sábado. Agora, transferir essa situação política para os dias de João seria um anacronismo. Não há nada no Novo Testamento que indique claramente a transferência do sábado para o domingo. Aliás, a palavra domingo aplicada ao primeiro dia da semana nem aparece nas Escrituras. Eu ainda prefiro pensar que João tinha em mente o dia de sábado, quando ele falou, arrebatado fui no dia do Senhor. Esse era o dia de guarda no judaísmo. Vamos falar um pouco sobre as cartas enviadas por João. Você não precisa ficar preso à literalidade do número sete cartas. Certamente, havia outras igrejas na Ásia Menor e o conteúdo poderia ser válido para várias igrejas. Mas, se assim for, alguém pode perguntar por que João não escreveu apenas uma carta geral para todas as igrejas ao invés de sete cartas. Talvez por causa do significado do número sete. Ou seja, as cartas queriam dizer muito mais do que simplesmente o conteúdo imediato de cada uma delas. As igrejas destinadas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem uma nota explicativa imediatamente antes do início da primeira carta que me intriga. Esta nota diz o seguinte. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Apocalipse 1, verso 20. O fato de Cristo segurar as sete estrelas em sua mão direita pode significar controle ou proteção. Nós temos essa mesma expressão no Salmo 73, 23. Todavia, eu estou sempre contigo, diz o Salmo. Tu me seguras pela mão direita. Curiosamente, essa moeda que você vê em seu vídeo estava em circulação nos dias de João. E ela mostra no verso o filho do imperador Domiciano, deificado no céu, brincando com sete estrelas. Seria coincidência a imagem? Não sei. É difícil afirmar. Talvez João até se aproveitasse daquela imagem conhecida da moeda do imperador para dar uma mensagem reversiva. Quem sustenta o seu povo é Cristo e não o filho de um imperador deificado. O fato é que o Espírito Santo partia do conhecido para o desconhecido para tornar a mensagem inteligível a João e a todos os seus leitores. Outro ponto que me chama a atenção é a identidade desses sete anjos das igrejas. Uns pensam que poderiam ser anjos literais, que estariam diante de Deus e estariam a cargo de cuidar do povo de Deus. Outros acreditam que se trata de mensageiros, os encarregados de transportar as cartas pela Ásia Menor. Afinal, a palavra ângelos, em grego, quer dizer tanto anjo quanto mensageiro. Agora, fazendo uma rápida digressão, alguns devem estar se perguntando como era o sistema de correios daquele tempo. Como as cartas seriam e como elas sairiam de Pátimos para as igrejas da Ásia Menor? Bem, aqui há duas possibilidades. A primeira é que elas podem ter ido de maneira clandestina. Ou então que seguiram normalmente, uma vez que esse tipo de exílio imposto a João não o impedia de comunicar-se com seus discípulos. Seja como for, uma olhadela na correspondência e no correio do antigo Império Romano, talvez nos ajude a entender um pouco do contexto dessas cartas especiais de João. Havia cartas particulares e cartas abertas ou cartas gerais. Essa, por exemplo, que eu já mostrei no programa anterior, é uma carta de Arianos para o seu irmão Paulus. Provavelmente, a mais antiga carta original trocada entre cristãos. Mas havia também cartas gerais. Aquelas oficiais em nome do imperador eram as mais frequentes. Esse tipo de carta geral funcionava mais ou menos assim. Ela muitas vezes era escrita em tom pessoal, de forma direta, como se fosse direcionada a uma pessoa em particular. Porém, era para ser lida em lugares diferentes, lugares públicos. Lia-se primeiro no endereço do destinatário, depois noutras províncias. Era uma forma de economizar dinheiro, pois saía caro produzir uma carta. E assim, as comunidades relacionadas tinham, através da leitura geral da carta, notícias do que estava acontecendo em províncias irmãs. O mesmo pode ter acontecido com as cartas de João no Apocalipse. Elas talvez revezassem as cópias de igreja para igreja. Uma lia, depois passava para outra e assim por diante. Aqui você tem um exemplo disso. As sete cartas podem ter seguido nessa linha, não de serem escritas numa parede, não é isto, mas de serem lidas em diferentes comunidades, apesar do seu tom pessoal. As igrejas destinatárias eram grupos discretos, reunidos em casas de alguns dos membros. Nesse tempo não havia capelas, catedrais, nem nada parecido com isso. As igrejas funcionavam nos lares. É que o cristianismo naquela época era uma religião ilícita, e por isto eles não podiam jamais ter templos próprios. O jeito era improvisar o local de assembleias. Escavações feitas, por exemplo, na cidade de Corinto, revelam que as casas dos ricos tinham geralmente um átrio de 55 metros quadrados e um triclínio, ou uma sala de jantar, com 36 metros quadrados. A partir daí, Jerome O'Connor deduz que a igreja de Corinto, caso se reunisse na casa de um rico, não comportaria mais do que 50 pessoas numa única região. Há quem pense, no entanto, que esse número poderia ser maior e que os cristãos talvez se reunissem em mais de um lugar ao mesmo tempo ali na cidade. Sobre as cartas propriamente ditas, e o seu significado é claro, talvez tenhamos uma pista se atentarmos como outros documentos da época descreviam o curso da história usando períodos distintos, simbolizados por grupos de ideias. Eu vou explicar melhor para você. É que desde os persas, o mundo estava perdendo o sentido cíclico da história. Zoroastro falava de uma linha do tempo demarcada por períodos de 3 mil anos cada que iam da criação ao juízo final. Virgílio e Ovidio falavam de Augusto trazendo a era de ouro, antecedida pela era de ferro, de prata e de bronze. De igual modo, os apocalipses judaicos também traziam uma periodização simbólica da história. Este, por exemplo, é uma parte do livro de Enoque, descoberto nas cavernas do Mar Morto, que contém o chamado Apocalipse dos Animais. Neste Apocalipse, a história é dividida em três períodos, cada um subdividido em diferentes grupos de animais simbólicos, que representariam tanto um personagem humano, quanto a era que ele representa. O Apocalipse das Semanas é um breve relato da história da humanidade em uma série de semanas. Esta visão diz respeito aos eleitos do mundo. Enoque teria aprendido que esses eventos futuros viriam por meio de uma visão celestial dada por santos anjos e compreendia em tábuas celestiais. Eu dei esses exemplos para que você possa ver que é viável, do ponto de vista hermenêutico, enxergar nas sete cartas do Apocalipse sete períodos da história do povo de Deus. A diferença é que, nesse caso, os apocalipses apócrifos que eu mencionei e os documentos persa e romano falavam de uma história por inspiração humana, geralmente retratando a história do ponto de vista do autor para o passado. Mas no caso do Apocalipse, que era inspirado por Deus, a proposta é ver o futuro. É exatamente o que vemos no capítulo 1, verso 19. Revelar as coisas que são, isto é, as que pertencem ao tempo do autor e as que iam de acontecer depois destas, ou seja, no futuro dele. Jesus é visto andando pelos candelabros, o que quer dizer que ele acompanha a trajetória da igreja ao longo dos séculos. Veja como todas as cartas têm sempre uma ênfase na volta de Jesus. Éfeso, arrepende-te, se não venho a ti. Apocalipse 2, verso 5. Esmirna, sê fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Pérgamo, portanto arrepende-te, se não venho a ti sem demora. Apocalipse 2, verso 16. Te atira, conservai o que tendes até que eu venha. Apocalipse 2, verso 25. Sardes, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo nenhum a hora em que virei contra ti. Apocalipse 3, verso 3. Filadélfia, venho sem demora. Apocalipse 3, verso 11. E Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, verso 20. Você percebeu que é interessante? Em cada igreja, há o anúncio da brevidade da volta de Jesus, sendo que na igreja de Esmirna, ele é feito de maneira indireta, falando da coroa da justiça. E na igreja de Apocalipse, ele não anuncia a brevidade da volta, ele já está às portas. Observe também, como já mencionamos no programa sobre a estrutura quiástica do Apocalipse, como estas cartas sinalizam para Apocalipse capítulo 21 e 22, que descrevem a Nova Jerusalém. Vamos novamente para a tela. Aqui nós vamos ver o bloco B, que está no início do Apocalipse, e o bloco B' que está mais no final. Estou comparando, então, Apocalipse 2 a 6, o capítulo 2 ao capítulo 6, com o capítulo 19 ao 22, verso 5. No bloco B, está sim, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você vai para o final do livro, no meio da praça, de uma margem à outra, está a árvore da vida. No início, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. No final, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ali, na primeira parte, contra eles, pelejarei com a espada que sai da minha boca. No final, saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Na primeira parte, no primeiro bloco, darei um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No final, tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Como você pode ver nesses exemplos aqui, eu já falei nisso no programa anterior, nós vemos como que o primeiro bloco do Apocalipse é muito semelhante ao final. Nesse caso específico, eu estava citando apenas pontos que estão nas sete cartas e como essas promessas são similares ao que temos no final do livro com a realização dessas promessas de Cristo. O que o Apocalipse está nos ensinando? Que a primeira parte mostra a igreja militante, a igreja que combate, que sofre, e a última parte mostra a igreja triunfante, gloriosa, recebendo a vitória das mãos de Jesus. Por isso, cada carta tem também um elogio, uma advertência e uma promessa de Cristo a cada uma das igrejas. Primeira igreja, Éfeso, desejável. A cidade de Éfeso estava num ponto geograficamente desejável, admirável. Possui o mais belo porto da Ásia Ocidental. A cidade estava enfeitada com os mais lindos templos. Ali ficava o templo da deusa Diana ou Artemis, que já comentamos em programas anteriores. Havia também um grande teatro para cerca de 30 mil pessoas. Nesta cidade, onde se adorava deuses, estátuas e árvores, Paulo, Apolo, Áquila e Priscila fundaram uma igreja cristã. O evangelho converteu muitos cidadãos da cidade de Éfeso. Na época de Paulo, Timóteo era o pastor da cidade de Éfeso. Ela é elogiada na Carta do Apocalipse pelo seu zelo, trabalho, lealdade às doutrinas e porque reprovava as obras dos nicolaitas. Mas, o que tinham os nicolaitas? Quem eles eram? Irineu de Lyon, que viveu poucos anos depois de João, falava dos nicolaitas, que levavam uma vida de indulgência desenfreada. Hipólito afirma que o diácono Nicolau foi o autor da heresia e da seita dos nicolaitas, mas, para vários autores, essa referência aos nicolaitas seria apenas simbólica, assim como o Apocalipse também fala dos seguidores de Balaão, que há pouco seriam missionados também na Carta. Há uma reprovação, é que os efésios abandonaram seu primeiro amor e o império da iniquidade que Paulo já testemunhava estava aparecendo ali. Por isso que o Apocalipse diz lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Éfeso representa o cristianismo primitivo, aquele cristianismo do amor puro, do verdadeiro, do zelo evangelístico, enfim, a igreja dos apóstolos no primeiro século. Esmirna, esse nome significa cheiro suave. A cidade de Esmirna ficava a 22 quilômetros ao norte de Éfeso. Ela ficava sobre a bela enseada do mar Egeu. A cidade de Esmirna possuía uma planta aromática chamada mirra. O seu perfume era realmente suave. No centro da cidade havia um pequeno monte chamado Pago e no seu topo um santuário dedicado à divindade grega Nêmese. Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna no período patrístico. E é ali que o apóstolo João fala conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2, verso 9. Não há reprovação para essa igreja e isso é interessante. Esmirna tornou-se em 303 d.C. a arena para a morte de muitos mártires cristãos. Esse foi um terrível período de perseguição ao cristianismo, onde eles eram lançados aos leões, queimados vivos ou colocados em estacas. Um dos últimos a morrerem heroicamente em Esmirna foi Policarpo, o líder da igreja. Enquanto ele enfrentava a multidão sedenta de sangue, o imperador romano exigia que ele jurasse por César e amaldiçoasse a Cristo. Mas Policarpo respondeu, por 80 anos eu sirvo a Jesus e ele nunca me fez nenhum mal, como eu poderia blasfemar o nome do meu rei que me salvou? A igreja perfumaria o mundo com o seu martírio. Esmirna é a igreja cristã do período da perseguição, do segundo ao quarto século. Pérgamo Elevação Pérgamo estava localizada no cume de uma montanha e esta esplendorosa cidade era conhecida pelos seus muitos templos pagãos e por uma grande biblioteca com cerca de 200 mil volumes. Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração ao imperador vivo, isto em 29 a.C., na época de Augusto. Eis porque ela talvez é referida no Apocalipse como sendo o lugar onde Satanás tem o seu trono. Mas há quem pense também que essa possa ser uma referência ao templo de Zeus que foi descoberto, desmontado e hoje está no Museu de Berlim, na Alemanha. Antipas era o provável pastor da igreja mencionado na carta. Uma tradição tardia diz que ele foi queimado no ventre de um bezerro de latão que foi aquecido até ficar incandescente. A Esmirna é dito conserva o teu nome pois não degaste a minha fé. Apocalipse 2 verso 3 Agora vem a reprovação. Jesus falou o seguinte para essa igreja Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Também tu tens os que de mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Enquanto a igreja de Éfeso odiava a obra dos Nicolaitas, a igreja de Pérgamo sustentava a doutrina deles. Percebeu? Pérgamo representa, portanto, o terceiro período da história do cristianismo quando o Império Romano estabelece o líder de todas as igrejas cristãs e assim começa a mandar, dar ingerência sobre a igreja. Nesse período muitas tradições não encontradas na Bíblia foram colocadas no cristianismo. Esse período vai do quarto ao sexto século. Teatira sacrifício. A cidade em si dava a impressão de fraca tornada forte. Foi construída por Celeuco, um dos generais de Alexandre o Grande. Foi construída para ser uma cidade sede de guarnição militar. O elogio da carta? Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse 2, 19. A igreja desse período organizou orfanatos, hospitais, missões. Esta era uma congregação realmente preocupada e dedicada em atender às necessidades das pessoas, porém tem uma reprovação. Jesus disse, tenho contra ti que toleras essa mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza e que ensina e seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2, verso 20. Jezabel foi uma princesa fenícia e sacerdotisa de Baal, um deus pagão da natureza. Ela promoveu a adoração do sol e contribuiu para desviar Israel do seu relacionamento especial com Deus. Tiatira representa, pois, esse período do cristianismo na Terra, quando o próprio cristianismo assumiu características de depotismo, perseguindo aqueles que discordavam de seus preceitos. Esse período vai do século VI ao século XVI. Sardes, a etimologia é incerta, mas a cidade que tem o nome de Sardes foi construída sobre uma rocha. Ela ficava numa elevação de cerca de 500 metros. Era a capital do Império da Lídia, um dos mais ricos do mundo antigo. A moeda cunhada, aliás, surgiu na cidade de Sardes. Como elogio, muito pouco havia para ser elogiado. Jesus diz, tem em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O resto vivia só de aparência do passado. Era um vivo morto. E qual o conselho que Jesus dá? Seja vigilante, consolida o resto que ainda está para morrer, lembra-te de que tens recebido e ouvido, arrependa-te e guarda. Sardes representa o quinto período do cristianismo na Terra, quando ocorreu a Reforma Protestante sobre Martinho Lutero e outros. Mas, passado o fervor da Reforma, os cristãos esfriaram na fé e começaram de novo a viver do passado. Triste a situação de Sardes do século XVI a XVIII. Filadélfia, amor fraternal. A cidade de Filadélfia foi fundada por Átalo, rei de Pérgamo, também conhecido como Filadelfo. A sua localização geográfica era a porta de entrada para o Oriente. Estava sujeita a frequentes terremotos. Era uma cidade magnificente. A igreja dessa cidade deve ter sido notável, pois recebeu elogios da parte de Cristo e nenhuma repreensão. Filadélfia representa o período do século XIX, quando grandes movimentos missionários revitalizavam a fé da igreja. O reavivamento impeliu a igreja como nunca dantes. Aí vem Laodiceia, o juízo do povo. Laodiceia era uma das cidades mais prósperas de toda a Ásia Menor. Ela serviu de símbolo do cristianismo moderno, justamente aquele do qual fazemos parte hoje. Essa igreja de Laodiceia, eu acho que eu não preciso explicar para você. Você pode sozinho ler a Bíblia e num autoexame verificar se essa carta de Laodiceia não é justamente um quadro do cristianismo de nossos dias. Mas note, não se trata de uma igreja condenando a outra, é um autojuízo que a igreja faz de si mesmo, ou melhor, que Cristo faz à igreja, aquela que Ele tanto amou. Leia essa carta, reflita por si mesmo, pergunte a si mesmo como está o seu estado espiritual. E lembre-se, nós estamos no período de Laodiceia, mas não precisamos estar no estado de Laodiceia. As sete igrejas da Ásia representaram sete períodos da história da igreja cristã em todas as suas épocas. As igrejas mostram que Deus ainda está cuidando do seu povo em meio à história desse mundo. Da mesma forma, Deus quer hoje cuidar da sua vida e da sua história. Nada foge do controle de Deus. Só mais um pouco e logo estaremos para sempre com Jesus.